Olha, uma companhia de dança daqui da Baixada venceu o prêmio especial do Festival de Joinville, maior competição de dança do mundo. O grupo ganhou todas as categorias que concorreu. A nossa repórter Juliana Dariva conversou com as vencedoras e vai mostrar como é que foi a premiação. Passos firmes e movimentos precisos. Seja de origem francesa, cubana ou russa, a dança não tem barreiras, nem idade. E as minhas é prova disso. Decidiu levar este sonho adiante quando tinha apenas 6 anos. Hoje está com 22 anos e não pensa em parar. Na minha família já tinha uma prima minha que já dançava balé clássico, já estava no meio da dança há um tempo. E aí, sempre acompanhando ela, gostei e comecei a seguir a carreira de balé com ela também. E desde então, sou formada em balé clássico, fiz o teste para a companhia em 2011, passei e venho seguindo com o jazz contemporâneo, sempre tentando me aperfeiçoar. A dedicação de anos rende frutos, quer dizer, títulos. E o mais recente é nada menos do que o de melhor bailarina do país. A premiação foi durante o Festival de Joinville, conhecido internacionalmente. O que parecia impossível, a Companhia de Dança de Cubatão, que Yasmin faz parte, foi lá e fez. Avançou, conquistou o espaço, fez bonito e voltou para casa com o prêmio de melhor grupo do festival. Levar para lá 4 trabalhos e esses 4 trabalhos voltarem premiados, já foi uma alegria muito grande para a gente. E na noite, das indicações especiais também, ter 3 indicações, que foi melhor grupo, melhor coreógrafo e melhor bailarina, já estava assim, a nossa expectativa, já tinha superado a nossa expectativa. E olha que dificuldades não faltaram. Organizamos mostras de dança, aulas, workshops com os profissionais, rifa. É claro que a gente conta com um apoio grande que é da Prefeitura, mas não pode ficar somente ao cargo do poder público, né? Então, paralelo a isso, além de dançar, a gente também está sempre atrás de possíveis patrocinadores e ajuda que venha para complementar esse trabalho. E o destaque foi também para aqueles que criam os espetáculos. O perfeccionismo dos detalhes e a precisão nos movimentos ensinados pelos coreógrafos da companhia chamaram a atenção dos jurados. É a quarta vez que eu sou indicado no Festival de Dança de Joinville e é o reconhecimento do trabalho de uma vida, né? Então, além do reconhecimento do público, que é incrível, fantástico, tem esse reconhecimento por parte dos jurados, que é um prêmio que qualquer coreógrafo almeja, né? Primeira vez que eu fui como coreógrafa com dois trabalhos de dança contemporânea. A companhia nunca tinha passado com nenhum trabalho dessa categoria, então só de ter passado, para mim, já foi, assim, incrível, surreal. O esforço foi reconhecido. Com certeza.